Abençoado, Abençoado, Abençoado Hoje tu vai sair na frente Abençoado, Abençoado, Abençoado O nosso Deus só começou a fazer O movimento só tá aqui nesse lugar Eu me dou a perna, não cabe o vencedor E não posso fazer o sujeito de fazer Porque meu peito pode ver se eu Está aqui mesmo, abençoado a você Hoje tu vai sair na frente Abençoado, Abençoado, Abençoado Hoje tu vai sair na frente Abençoado, Abençoado Hoje tu vai sair da minha abençoada, abençoada, abençoada Hoje tu vai sair da minha abençoada, abençoada, abençoada O nosso Deus já começou a fazer, o movimento sempre aqui nesse lugar Com a perna da morte eu descer, eu sou um poderoso que o bebê pode fazer Pode ver ver meu Deus já veio a quem abençoar você Pode ver meu Deus já veio a quem abençoar você Hoje tu vai sair da minha abençoada, abençoada Hoje tu vai sair da minha abençoada, abençoada, abençoada Aleluia! Quem é Diogo? Quem é Diogo? Quem é Diogo? Quem é Diogo? Vem cá Diogo! Quem é você? Agora eu vou botar mais pra você! Aleluia! Diogo! Diogo! Liaco, Vem Gou! Liado! Liado, vamo! Liado, vamo! Liado, vamo! Liado, vamo! Liado, vamo! Liado, vamo! O rei do quadro amas a dor do meu coração Eu sabia a paz e desceria O rei Jesus bateu na porta do meu coração O rei Jesus bateu na porta do meu coração O rei Jesus bateu na porta do meu coração O rei Jesus bateu na porta do meu coração O rei Jesus bateu na porta do meu coração O rei Jesus bateu na porta do meu coração O rei Jesus bateu na porta do meu coração O rei Jesus bateu na porta do meu coração O rei Jesus bateu na porta do meu coração O rei Jesus bateu na porta do meu coração O rei Jesus bateu na porta do meu coração O rei Jesus bateu na porta do meu coração O rei Jesus bateu na porta do meu coração O rei Jesus bateu na porta do meu coração O rei Jesus bateu na porta do meu coração O rei Jesus bateu na porta do meu coração O rei Jesus bateu na porta do meu coração Obrigado.